Aí aqui eu queria mostrar pra vocês a concepção do indivíduo, né? Uma pessoa que está lá dentro, compondo a nossa equipe, é um indivíduo. E o que a gente consegue enxergar é como se fosse esse iceberg aqui, ó, dentro do mar lá. O que está pra fora, que é o que a gente vê, ele representa aproximadamente uns 20% do indivíduo todo. O que eu vejo e falar, é bom de serviço ou é ruim de serviço? Dá conta ou não dá conta? Funciona ou não funciona? Eu quero isso lá na fazenda ou não quero isso na fazenda? É aqui, ó, uma parte. Só o que está lá de fora. Porque o restante está submerso e é do indivíduo, faz parte das crenças e faz parte das percepções dele. Pra eu conseguir entender e começar a olhar pro meu time e reconhecer o que são crenças, quais são as crenças dele, quais são as suas percepções, não tem jeito, né, turma? Não se faz a distância. Isso tem que ser próximo. Aí algum de vocês vai pensar assim, poxa, Regis, mas lá em casa eu tenho 70 funcionários, algumas fazendas que são maiores. Ou então lá em casa eu tenho 20, eu tenho 40, eu tenho 100, eu tenho 200. Beleza, você não vai conseguir fazer isso aqui com tudo mesmo. Mas você faz com aqueles 6 que estão mais próximos, 5, 6 que estão mais próximos de você. E treina esses pra que eles façam isso também com os outros. E aí a gente vai montando uma cascata onde eu consigo, lá da base até a alta direção, as pessoas se conhecem e estão alinhadas com a questão das crenças, entende os indivíduos, entende a importância, entende o que ele sabe do negócio ou não, entende o que é valor pra ele ou não, entende o que ele busca na vida. Então eu preciso de estar próximo pra conseguir entender as crenças e as percepções de cada indivíduo aí agora, tá bom? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.